Paz e amor Na sintonia do céu e o mar, busco minha inspiração Pensamento voa atrás, de palavras que levam ao coração Vou tentando harmonizar, a letra com a melodia Pra fazer uma canção, que leve ao povo a alegria Brindo a vida, tudo que ela traz Brindo a vida, e brindo o mundo de paz Paz e amor 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 Vai! Na sintonia do céu e o mar, busco minha inspiração Pensamento voa atrás, de palavras que levam ao coração Vou tentando harmonizar, a letra com a melodia Pra fazer uma canção, que leve ao povo a alegria Brindo a vida, tudo que ela traz Brindo a vida, e brindo o mundo de paz Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz e amor Vamos, João! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma